Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Jorge Terra, sou mediador do polo CGOS Campos dos Goitacários. E esse vídeo de hoje tem como finalidade dar uma continuidade num assunto que já está sendo tratado nas últimas semanas, que é a parte de isomeria, tá? Só dando uma recapitulada, isomeria nada mais nada menos, são compostos orgânicos em que apresentam a mesma fórmula molecular, mas tem propriedades totalmente diferentes, tá bom? Ou seja, propriedades físicas, químicas, então isso há uma diferença, há um composto diferente ali, então isso é um caso de isomeria. A gente viu que a isomeria tem duas maneiras, a isomeria constitucional ou plana, que foi trabalhada com vocês nas últimas aulas, e a isomeria espacial, é o que eu vou tratar com vocês. O que difere uma isomeria constitucional para uma isomeria espacial se baseia-se na conectividade dos átomos. Enquanto na isomeria constitucional a conectividade dos átomos muda, na isomeria espacial não tem nada a ver com isso. O que vai mudar vai ser o arranjo tridimensional, ou seja, você pode ter num composto átomos que estão para frente do plano, enquanto outro composto está para trás do plano. Então isso caracteriza compostos diferentes, tá? Então eu vou tentar trabalhar com vocês mais sobre a isomeria espacial, em que ela pode ser geométrica e também pode ser óptica, tá bom, gente? Bom, pessoal, então pelo que foi falado com vocês, eu vou tratar a isomeria espacial, em que o que vai diferenciar os compostos vai ser o arranjo tridimensional entre os átomos desses compostos, e que a isomeria espacial é dividida em tanto isomeria geométrica cis e trans como isomeria óptica, tá? Então, partindo disso, a isomeria geométrica cis e trans, ela vai ter como duas características principais a seguinte situação. A primeira é quando eu tiver cardeias abertas com ligação dupla entre carbonos com ligantes diferentes, ou seja, para ter isomeria geométrica, uma situação provável é quando eu tiver ligações duplas, tá? Ligações duplas, sendo que nesses carbonos das duplas, eles vão ter que ter necessariamente ligantes diferentes, tá? E a referência que eu vou trabalhar com vocês de cis e trans vai ser sempre se baseando no hidrogênio, tá? A grande parte. Então é o seguinte, se eu tiver uma ligação dupla, lá, tem um alceno, alceno e ligação dupla, eu faço um corte nessa ligação dupla. Eu vou atribuir um plano superior e um plano inferior. Se meus hidrogênios dos dois carbonos das duplas estiverem no mesmo plano, seja superior ou inferior, eu vou ter como característica uma isomeria geométrica cis, tá? Mas se eu tiver agora, tem uma ligação dupla, faço um corte. Tem um carbono da dupla, um hidrogênio, um plano superior e outro carbono da dupla num plano inferior. Estão em sentidos opostos. Isso caracteriza uma isomeria geométrica trans, tá? Gente, então é essa a ideia. Então vocês podem ver na figurinha aqui, por exemplo, isso. Vamos imaginar que o hidrogênio é um azulzinho. Se eu tenho dois hidrogênios de carbonos da dupla no mesmo plano, cis, se forem sentidos opostos, trans, tá? Aqui só para dar uma ilustrada no seguinte, quando foi falado a respeito de carbonos das duplas com ligantes diferentes. Repara aqui, se eu tenho um carbono aqui, um, dois e três. Se o primeiro carbono tem dois ligantes, sendo que os dois ligantes são iguais, não tem como você ter prioridade de ver quem que vai estar, prioridade de cima ou de baixo, que vai ter como você ver se vai ser cis ou trans. Então, com isso, sempre que tiver uma ligação dupla, em que um carbono da dupla tiver ligantes iguais, jamais vai ter isomeria geométrica. Não vai ter. Como você prever que tipo de isomeria vai ser, gente? Uma outra situação para isomeria geométrica cis e trans é quando eu tiver ciclos, cadeias fechadas, saturadas, em que o que vai identificar se vai ser isomeria cis e trans, muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes é nas representações desses... O pintadinho aqui e o tracejado. O pintado quer dizer que está para frente do plano. E o tracejado indica que está para trás do plano. Então, nesse aqui, vocês podem ver nesse exemplo aqui primeiro, eu tenho dois ciclos, em que o primeiro ciclo, o hidrogênio, está para frente, né, nesse carbono, e no outro também está para frente. Então, ambos estão no mesmo plano. Então, eu já sei que é uma isomeria cis. Já no outro, o que acontece? Eu tenho um carbono, um carbono eu tenho para frente e o outro está para trás. Estão em sentidos opostos dos hidrogênios. Então, eu já sei que é uma isomeria geométrica trans, tá? Aqui embaixo, é o mesmo princípio. Repara que quando eu tenho grupos no mesmo plano, vai ser cis. Se vão estar em planos opostos, vai ser trans. Então, quando eu for atribuir a isomeria geométrica, eu vou ter que ver necessariamente se há, primeiramente, a cadeia, ligação dupla, tá? Verificando se nos carbonos das duplas tem ligantes diferentes, ou se você tiver ciclos, cadeias fechadas, saturadas, tá? Onde vocês vão poder identificar se há isomeria cis ou trans. Tá, gente? Uma outra situação agora é a isomeria óptica. A isomeria óptica, ela está associada ao seguinte. Ela vai ser caracterizada quando ela conseguir desviar o plano de luz polarizada. O que que é, Jorge? É o seguinte. A nossa fonte de luz, vamos imaginar uma lâmpada comum, ela é uma luz não polarizada. Quer dizer que ela consegue ser... Ela é direcionada para todos os sentidos, tá? Você não tem como escolher um determinado sentido para a luz ir propriamente. Aí, o que que acontece? Há um equipamento, tá? Chamado de polarizador, que vai polarizar essa luz. Então, a luz vai se tornar polarizada. Então, você vai fazer com que a promoção apenas de um sentido da luz. E quando você faz essa luz polarizada incidir num composto que tem uma isomeria óptica, o que que vai acontecer? Esse composto, ele pode desviar a luz para um sentido direito ou esquerdo. Quando acontece isso, você diz que esse composto orgânico, ele é... Ele apresenta atividade óptica, tá? Então, é o seguinte, gente. É só para eu ilustrar para vocês o seguinte. Aqui, a luz polarizada, ela é incidida numa amostra, um composto orgânico, propriamente. Repare que, se ele desviar para a direita, esse composto vai ser chamado de um composto destrógero, tá? Porque ele desvia para a direita, essa luz polarizada. Já se você incidir uma luz polarizada no composto e que desvia a luz polarizada para o lado esquerdo, vai ser chamado de um composto levógero, tá? Então, destrógero, desvia a luz para a direita. Se for para a esquerda, levógero. E eu diria para vocês que a isomeria óptica, vamos dizer assim, uma das palavras-chave para ela vai ser a respeito em que, necessariamente, vai ter que ter carbono quiral. Ou seja, também chamado de carbono assimétrico. Quer dizer o seguinte, carbono quiral, gente, nada mais nada menos, é um carbono em que apresenta quatro ligantes diferentes. A gente sabe que o carbono faz quatro ligações, mas essas quatro ligações vão ter que ser diferentes. Se tiverem ligações iguais, se tiverem dois ligantes iguais, por exemplo, não vai ter isomeria óptica, tá? Ele, necessariamente, vai ter que ser um carbono quiral, tá? O quiral, no grego, é questão de mão, tá? Eu vou falar para vocês mais uma breve frente, mas só para ter uma ideia, tá bom, gente? Então, quando eu tiver isomeria óptica, eu vou ter que ter carbono quiral, tá? E esse carbono quiral, ele, vamos dizer assim, o composto em si vai ser chamado de enantiômero, tá? Então, o enantiômero vai ser uma situação onde apresenta os carbonos quirais, tá, gente? Então, o que acontece? Vocês podem ver aqui na figura, eu tenho um carbono, eu tenho um ligante aqui, CH3, outro ligante, H, outro ligante carboxila, COOH, e outro ligante, a hidroxila. Repare que são quatro ligantes diferentes. Então, geralmente, a gente tenta caracterizar um carbono quiral por esse asterisco, tá? Sempre que vocês identificarem um carbono quiral, vocês botam um asterisco que já vai identificar que há quatro ligantes diferentes com ele, tá bom, gente? Aí, aqui é o seguinte, um momento, um pouco história, sempre quando a gente trabalha um pouco a isomeria óptica, isso aí é uma coisa, eu falo assim no meu sinédio, a graduação também trabalha um pouco disso, fala-se de uma relevância a mais do nosso dia a dia, né, vamos dizer assim, a respeito da talidomida, tá? Porque nas décadas de 50 e 60, a talidomida, o medicamento, ele era utilizado para enjoo, tá? Às vezes, os dores que as mulheres grávidas tinham. E o que que percebia? Tratava isso com elas, sim. Mas o que acontecia? Muitas delas acabavam gerando marformação nos bebês delas. Então, percebeu que a mesma talidomida, que era boa para combater as náuseas, ela ocasionava essas marformações. Então, aí é aquela coisa, mas por que disso? Pela seguinte situação, gente. A talidomida, ela apresenta dois isômeros, tá? Sendo que um isômero, ele é benéfico, que é o destrógero, tá? Que é esse positivo que vocês estão vendo aí na esquerda. Então, esse positivo, talidomida, ele desvia a luz polarizada para a direita, ele tem uma ação benéfica, tá? Que é a respeito das dores, de enjoo. Entretanto, no mesmo medicamento que a pessoa, que a mulher estava tomando, a grávida tomava, ela também tinha uma talidomida, mas desviava a luz para a esquerda, que era uma levógera. Então, repara como que é importante você ter uma dimensão disso e ver que isso aí pode ser algo que crucial, por exemplo, para a vida de um bebê. Entendem? Então, reparem naquela época, para vocês terem a ideia da década de 50 e 60, mais de 12 mil crianças tiveram uma marformação, crianças que morreram ou tiveram uma marformação durante o seu desenvolvimento. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Então, cada vez mais estão havendo esses estudos para tentar ter uma melhor percepção e, queira ou não queira, a gente ter como utilidade apenas aquela coisa benéfica, e não a maléfica, por exemplo. Só para frisar aqui o seguinte, gente. Quando eu falei para vocês de criar o da mão, a gente sempre tenta associar essa ideia da mão para a gente ter uma dimensão do seguinte. Todo enantiômero, todo enantiômero, os compostos vão ser a imagem especular um do outro. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina a minha mão aqui. Você botar a sua mão no espelho. A sua mão, a sua mão, aqui a minha mão direita, no espelho, elas vão ser iguais. Uma vai ser a imagem especular da outra. Eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem especular. Ambos vão ser realmente iguais. Entretanto, se eu pegar essa mão e sobrepor essa imagem especular, reparem que eu não consigo, elas não vão ser iguais. Vão ser diferentes. Então, isso caracteriza um enantiômero. Então, quero dizer o seguinte. Uma imagem especular do outro, mas eles não são sobreponíveis. Isso caracteriza um composto, compostos enantiômeros. Tá bom, gente? E o que acontece? Quando eu tenho uma ação de desviar luz polarizada para a direita ou para a esquerda, eu digo aquele elemento é opticamente ativo. Mas você tem situações onde você apresenta compostos orgânicos que não desviam luz polarizada. Então, eles vão ser chamados de compostos opticamente inativos. Tá? E o que acontece? Tem situações onde você está fazendo um teste para verificar se ele desvia esquerda ou direita. Você vai ver que aquele composto ele atribui aos dois, tanto o destrógeno quanto o levógeno. E muitas vezes, esse desvio para a esquerda e para a direita se dá pela mesma quantidade das duas espécies. Isso faz com que um anule o outro. Então, você vai fazer com que não haja luz polarizada. Então, isso você vai atribuir compostos opticamente inativos. também podem ser chamados de mistura racêmica. Então, mistura racêmica é isso. Quando você tem a mesma quantidade de destrógeno e levógeno que um anula o outro. E aí, você vai fazer com que não vai ter desvio de luz polarizada. Tá bom, gente? Aqui vocês podem até ver um exemplo de um ácido lático um para o outro. Você pode ver assim, parecem que são iguais, mas vai ver um desvio de luz polarizada diferente. Um vai ser ácido lático D e o outro vai ser um ácido lático L. Tá? De destrógeno e levógeno. E aqui tem um cálculo para vocês terem mais ou menos ideia de quanto que eu posso ter uma dimensão, quantos compostos vão ser gerados. Então, o que acontece? Quando eu quero saber esses isômenos opticamente ativos, é só você pegar 2 elevado a N. N quer dizer a quantidade de carbonos quirais. Tá? Então, se eu tiver 1, 2 elevado a 1, vão ter quantos isômenos ópticos ativos, gente? Dois isômenos opticamente ativos. E na lógica, eu já vou saber que é o quê? Um vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Tá? Um outro cálculo que se baseia para saber agora a respeito de isômenos opticamente inativos ou mistura racêmica. Vai se dar por 2 elevado a N menos 1. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver um carbono que irá apenas no meu composto, 2 elevado a 1 menos 1. Isso vai dar o quê? 2 elevado a 0. E eu sei que qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, eu vou gerar uma mistura racêmica ou um composto opticamente inativo. Tá? Então, aqui, só para vocês terem em mente aqui o seguinte. Quantos isômenos ativos e inativos existem no 3-metil-hexano-2-ol? Olha, tem uma estrutura, tem 6 carbonos na minha cadeia principal, em que reparem que no carbono 1 não tem... Se eu estou associando à isomeria óptica, eu tenho que ver se há um carbono quiral. Lembra? No primeiro carbono não tem como, porque você tem 3 ligantes iguais, hidrogênio. Não quero. Já no carbono 2 e 3, reparem que há quiralidade entre eles. Por quê? O primeiro carbono aqui, o carbono 2, tem um grupo CH3, OH, H e todo este grupo aqui. Então, tem 4 ligantes diferentes. Então, isso é um carbono o quê? Assimétrico, quiral. Então, eu boto um asterisco para ele. O outro carbono, carbono 3, repare. Eu tenho este todo o grupo aqui, o CH3, este todo o grupo aqui, o propil, e esse H aqui. São 4 grupos diferentes também. Então, isso caracteriza um carbono quiral. Também bota um asterisco. Então, eu tenho 2 carbonos quirais. Reparem que os outros não vão ter nada, porque vão ter grupos iguais, hidrogênios, né? Reparem, o carbono 4, carbono 5, 6, tudo hidrogênios. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui? Fazendo um cálculo, se eu quero saber os isômeros opticamente ativos, eu vou fazer o quê? 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter 4 isômeros opticamente ativos. 4 isômeros opticamente ativos. Para calcular o que são inativos, é só pegar 2 elevado a 2 menos 1, que vai dar 2 elevado a 1. Então, vai gerar 2 isômeros opticamente inativos. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui, gente? Eu quero fazer de uma maneira um pouco mais só didática, da seguinte maneira. Vamos imaginar que o Dzinho é aldestrógido, desvia de luz para a direita, e o Lzinho para a esquerda. Como eu disse para vocês que eu tenho 4 isômeros opticamente ativos, eu quero dizer o seguinte. Eu posso ter neste carbono, eu posso fazer com que esse carbono desvie a luz para a direita, como esse outro carbono, que também é quiral, desvie também para a direita. Então, ele vai ficar um Dzinho, Dzinho. Posso fazer uma situação onde só um vire para a direita e o outro vire para a esquerda. Como eu posso fazer o outro que vai desviar para a esquerda e o outro para a direita? E já é uma situação onde todos desviam para a esquerda. Então, você vê que eu tenho 4 combinações possíveis, que faz sentido, né? Não é à toa que eu gero 4 isômeros opticamente ativos, que são essas possibilidades. Mas quando eu comparo esses isômeros opticamente ativos um com o outro, você já consegue perceber o seguinte. Se eu comparar, gente, o Dzinho, Dzinho com Lzinho, Lzinho, por exemplo. Você repara que eu tenho tanto metade Dzinho, Dzinho, quanto metade Lzinho, Lzinho, né? Então, isso vai dizer que isso aí é como se você tivesse o seguinte. Você tem 50% de um, 50% de outro. Isso, então, vai caracterizar o quê? Uma mistura racêmica. Então, isso vai ser um isômero opticamente inativo. Enquanto o outro também, ó, o DLzinho e o Lzinho e Dzinho. Reparem que o que está mudando é só um... O primeiro é de estrógero e levógero. O outro é levógero e de dextrógero. Isso quer dizer o seguinte, que também vai ser metade e metade. Então, isso vai gerar também uma outra mistura racêmica. E é o que condiz mesmo, como a gente for avaliar aqui a quantidade. Essas duas aqui, que a gente está avaliando, são as duas misturas racêmicas. Enquanto essas possibilidades, essas combinações, nada mais ou menos são esses isômeros opticamente ativos. Tá bom, gente? Aí aqui são questões que a gente vai... Só para ter uma ideia, é o ERG, tá? O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta o seguinte fórmula estrutural espacial, tá? Reparem aí. Primeira coisa que vocês veem, gente. Ele fala que como é possível observar ligações duplas presentes nos átomos 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. Ou seja, se fala alguma coisa espacial, você já tem que associar que vai trabalhar a isomeria espacial. Se tem dupla, eu sei que isso já vai ser atribuído a o quê, gente? Isomeria óptica? Não. Isomeria geométrica. Tá? Já vai momento da manivela, vai lembrando. Tá? Então, o carbono 9 e o 12. A gente está vendo o 9 e o 12. Aí o que vocês têm que ter em mente? É o seguinte. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente quais? Olha, nesse carbono aqui, o que vocês podem ver? Se eu traçar uma linha aqui, eu sei que esse carbono está ligando a esse todo o grupo aqui e eu sei que se não tem nenhum ligante aparecendo aqui, eu sei que isso aqui é hidrogênio. Correto? Quanto o outro carbono, é o mesmo princípio. Você tem esse ligante todo aqui em cima e eu sei que tem hidrogênio aqui. Se o hidrogênio, os dois hidrogênios estão no mesmo plano, eu sei que isso vai ser o quê, gente? Cis. Certo? E já o outro, o que vocês têm que ter em mente? É o seguinte, é o mesmo princípio. Esses carbonos das duplas, esse carbono está fazendo ligação com esse ligante enorme aqui e eu sei que tem hidrogênio. Neste, o mesmo princípio. Está se ligando a esse grupo todo aqui e eu sei que tem hidrogênio. Se ambos estão no mesmo plano, eu sei também que é cis também. Correto, gente? Então, só para falar da maneira certa, esse aqui é o carbono 9 e o carbono 12 é esse, tá, gente? Porque começa sempre pela nomenclatura, sempre vai começar pelo grupo funcional, tá? Que é o grupo carboxílico. Então, nessa situação, eu sei que tanto o carbono 9 quanto o 12 vão ser que tipo de conformação espacial? Vai ser cis, ambos. Correto, gente? Tranquilo? A próxima questão aqui é o seguinte. A anfetamina, a questão da UERJ também, representada a seguir por sua fórmula estrutural plana, pode ser encontrada de duas fórmulas especiais diferentes, sendo que apenas uma delas possui atividade fisiológica. Então, repare. Eu tenho lá minha estrutura. Essas diferentes fórmulas espaciais correspondem aos isômeros denominados o quê? Então, repare. Eu tenho, vamos lembrar da isômeria espacial. Tem isômeria geométrica. Tem que ser dupla ou ciclos, sendo que os ciclos têm que ser saturados. O único ciclo que eu tenho aí é este aqui. Concordo, gente? E a gente sabe que essa bolinha quer dizer que é o quê? Isso é um benzeno. É uma dupla alternada. Você tem uma dupla simples. Dupla simples. Então, isso propriamente não vai caracterizar uma situação de isômeria geométrica no caso de ciclos fechados. De cadeias fechadas, perdão. Não vai caracterizar. Correto? Então, o que a gente vai ter que ter em mente aqui? Isômeria geométrica não pode ser. Repare. Nas alternativas, está falando sobre de posição e funcional. Lembrando que a isômeria de posição e funcional, ele se enquadra no que já foi discutido por vocês de isômeria constitucional, isômeria plana, que está associada à conectividade entre os átomos. Isso aí que a gente está vendo não caracteriza isso ainda. Mas por que, Jorge? Simples. Repare, gente. Sempre que vocês forem ver uma coisa de isômeria, repare o carbono. Se vocês virem o carbono fazendo quatro ligações diferentes, vocês já vão saber que isso é uma isômeria ótica ou óptica, que também é se falado. Então, repare. Esse carbono não pode ser. Tem dois hidrogênios, dois ligantes iguais. Não pode. Mas olha esse carbono, gente. Ele está ligando o hidrogênio a um grupo NH2, um grupo CH3 e esse CH2 e esse grupo benzeno aqui. São quatro ligantes diferentes. Então, eu já sei que esse isômero vai ser denominado isômero o quê? Óptico. Tá, gente? Então, aqui, o asteríptico, carbono quiral e marco lá. Então, a letra D é a resposta. Aqui é uma questão do ENEM 2018. Você vê que é bem recente. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Então, ele dá dois compostos. Reparem. E entre as moléculas apresentadas, observe-se a ocorrência de isomeria o quê? Vamos lá. Vamos por partes. Vamos tentar o seguinte. Primeiramente, é ótica, isomeria óptica? Repare. Para ser isomeria óptica, eu tenho que ter o quê? Enantiômero. Eu vou ter que ter o quê? Um carbono quiral. Tem um carbono quiral aí, gente? Tem. Aonde? Repare. Eu tenho um carbono, dois, três. Tenho três carbonos. Sendo que no carbono dois, eu tenho um grupo OH ligado a ele, um grupo CH3 e um grupo COOH. E aqui, como não tem nada, eu sei que é o quê? Hidrogênio. Tem quatro ligantes diferentes. Então, isso é um carbono o quê? Quiral. Então, isso vai se basear em uma isomeria óptica ou óptica também, como tu fala. Então, vocês conseguem identificar isso, gente, a respeito do carbono assimétrico, carbono quiral? Então, repare. No carbono um quanto o carbono dois, não estava mudando nada de conexão de um átomo para outro, mudando uma função, não estava acontecendo nada disso. Só está mudando realmente essa situação de você ter quatro ligantes diferentes, onde você pode ter uma situação que vocês estão vendo aqui. um está para frente e o outro está para trás do plano. Se está um para frente e o outro para trás, isso você vai estar mudando o quê? Um arranjo tridimensional dos átomos e não a conectividade entre eles. Então, isso só pode ser a letra A, óptica. Porque de função de cadeia, por exemplo, a isomeria é o quê? Isomeria é constitucional, em que está atribuída a conectividade, mudança de conectividade dos átomos. Aí não está acontecendo nada disso. Já a geométrica, lembrando que a geométrica só pode ser ligações duplas ou ciclos. Nesse caso, não está acontecendo nada disso. Então, não é isomeria geométrica. E de compensação também é outro tipo de constitucional. Então, a gente vai por eliminação e vê que é a letra A. Tá, gente? Então, gente, agradeço todo mundo aí, tá? A gente dá um likezinho para dar uma força para a gente lá, tá? E qualquer coisa, estamos aí para ajudar, tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau.